olá sejam bem vindos que hoje tem uma receita deliciosa é uma torta cremosa de chocolate com whisky então todos os ingredientes aqui já separados são 150 gramas de chocolate 70% cacau pode ser em pedaço estou usando ele em gotas 100 gramas de manteiga sem sal são quatro ovos aqui eu já separei as quatro gemas das quatro claras parece que tem mais quatro gemas aqui gente mas é porque tinham dois ovos que tinham gemas duplas e eu já coloquei aqui o açúcar eu estou colocando 85 gramas de açúcar a receita pede 100 mas eu sempre dou uma reduzida para ficar menos doce são 60 ml de whisky mas eu acho que vocês podem usar também conhaque ou rum se vocês preferirem além disso vai 50 gramas de farinha de trigo com uma colher de chá de fermento químico eu vou começar derretendo no microondas chocolate com a manteiga é aquela técnica 30 segundos dá uma misturadinha mais 30 segundos dá outra misturadinha até derreter incorporar a manteiga e o chocolate agora já acrescentei aqui o whisky é só mexer bem a parte legal do ingrediente alcoólico é que ele meio que estabiliza a mistura da manteiga com chocolate fica bem interessante e na hora que for misturar com os demais ingredientes ele não vai ficar ele fica mais sedoso vejam como fica interessante e agora eu já posso começar a bater as gemas com açúcar eu vou bater na batedeira até elas ficarem bem mais clarinhas mais ou menos 1 minuto e meio 2 minutos aqui nesse ponto aqui tá perfeito vocês podem ver que quando escorre aqui do batedor forma até uma espécie de fio agora eu vou peneirar aqui a farinha de trigo com o fermento químico e vou misturar bem levemente com auxílio de um fuê se não tiver pode ser uma espátula mesmo fazendo aqueles movimentos de baixo pra cima incorporando a farinha com fermento prontinho agora vou adicionar aqui a mistura de chocolate com manteiga e whisky e incorporar bem devagar prontinho olha que creme mais sedoso e bem chocolatoso vamos dizer assim e agora vou bater as claras em neve mais ou menos 1 minuto e meio suficiente já lavei as fases da batedeira colocar uma pitadinha de sal nas claras que deixe um pouco mais espumosa e vou começar a incorporá-las aqui que elas que vão dar bastante maciez nesse nessa torta cremosa meio bolo cremoso vamos dizer assim aqui agora é aquela técnica primeiro mistura um terço com movimentos mais rápidos que vai amaciar a mistura para poder para poder utilizar os outros dois textos para fazer bem devagar e incorporar bastante o ar das claras prontinho veja como as claras dão volume a mistura aqui eu tenho uma forma eu até procurei a minha forma redonda porque fica de fato mais bonito mas eu tô usando a quadrada que é a que eu encontrei aqui que a minha cozinha tá meio bagunçada eu já untei com manteiga e coloquei uma camadinha de chocolate em pó pode ser também cacau em pó ou usei chocolate porque estava mais à mão vou levar ao forno por 20 minutos e é bom observar bem porque o meio dele vai estar mole ainda e as bordas vão estar um pouco mais firmes é esse o ponto dessa torta bolo e deu uma boa crescida deu exatamente 20 minutos eu vou tirar agora e é provável que ele dê uma leve assentada para mostrar que ainda tá meio cremoso no meio não vou mentir para vocês acho que eu deixei um pouquinho a mais acho que foram 22 minutos na verdade então fiquem atentos que eu achei que passou um pouquinho do ponto além disso eu falei que a receita pedia 100 gramas de açúcar eu acho que poderia ter os 100 gramas também então fica essa última correção até coloquei um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima para dar aquela enfeitadinha básica e ao mesmo tempo completar aqui a questão do açúcar que tá faltando ou então vocês podem servir com um sorvete creme com um chantilly fica muito bom também eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima